A vítima do homicídio registrado no início da tarde desta segunda-feira no bairro Vila Operária, em Clevelândia, foi identificada como Odair Gomes Alves, vulgo Pombo. Segundo o tenente Lucas Macena, da Polícia Militar em Clevelândia, no local, informações indicaram que o crime pode ter sido motivado por vingança. Infelizmente aconteceu essa situação aqui na cidade de Clevelândia, uma situação de homicídio, onde por vários disparos, depois inclusive de uma tentativa de atropelamento por parte dos autores, com essa vítima. Acontece que alguns anos atrás houve uma informação de uma briga e dessa briga também resultou de uma morte. Então a gente tem a suspeita de que os familiares dessa pessoa morta alguns anos atrás acabaram aí querendo se vingar dessa situação aí. Existem informações do veículo utilizado pelos autores aí no momento da ocorrência e quer atropelar inclusive a vítima que estava de bicicleta. Positivo. É um Ford Fiesta azul, quatro portas, com as iniciais da placa A e A. É um carro antigo, né? Já e também não muito difícil de identificar, né? Infelizmente mesmo com a placa a gente não conseguiu lograr êxito ainda na localização desse veículo aqui na cidade de Clevelândia. Estamos então realizando buscas por toda a região aí atrás, tanto dos autores quanto do veículo. Quando nós chegamos no local, o corpo da vítima, identificado como Idair Alves, 21 anos de idade, já havia sido recolhido pelo Instituto Médico Legal de Pato Branco após a perícia aqui no local do crime realizada pelos peritos do Instituto de Criminalística. No primeiro momento, o veículo com os dois autores do crime atropelaram a vítima. A bicicleta ficou bastante danificada. Segundo informações de testemunhas, a vítima ainda teria tentado correr naquela direção, quando foi alvejada por duas vezes por tiros. Caiu e no local onde a gente está vendo ainda muito sangue, ele foi executado. Provavelmente com vários tiros, segundo a polícia, houve a contagem de sete perfurações na região da cabeça. O crime será agora investigado pela Polícia Civil, que instaurou o inquérito policial.